Durante uma investigação policial, várias fitas VHS são descobertas pela polícia em uma casa em Nova York. O conteúdo dessas fitas viria a traumatizar todos que a assistissem, inclusive os policiais. Afinal, o conteúdo dessas fitas era o registro de uma década de insanidades cometidas por um serial killer brutal. Ele gostava de saborear o medo das suas vítimas antes de matar elas, das maneiras mais cruéis possíveis. Eu sou Felipe e daqui a pouquinho depois da intro, eu vou te contar que filme é esse. Bora pro vídeo. Você talvez até já tenha visto alguma cena desse filme em algum blog de terror, em algum perfil de instagram, de tiktok, alguma coisa assim, porque várias páginas usam alguns trechos desse filme pra criar conteúdo de terror pro público. Eu tô falando de As Fitas de Poughkeepsie, que na minha opinião é um dos melhores found footage já produzidos. Você provavelmente já sabe, mas só pra deixar bem claro, found footage é aquele estilo que simula um documentário, sabe? Tipo, por exemplo, a bruxa de Blair, o holocausto canibal e outros do gênero. Ah, e antes de eu continuar aqui, agora que você já sabe o nome do filme, aproveita, se inscreve no canal e deixa seu like aqui no vídeo. Diferente de canais gigantescos que tem milhares de inscritos todos os dias, aqui a luta é bem mais difícil. O Pablo, o editor e eu estamos sempre tentando conseguir mais inscritos. E assim, qualquer ajuda que você der, se inscrever, deixar o like, comentários, tudo isso ajuda demais. E a gente agradece muito a colaboração de vocês. Afinal, é isso que o algoritmo do YouTube precisa pra entender que o canal é bom, que os vídeos são de qualidade, e aí ele passa a recomendar a gente com mais frequência. Dito isso, obrigado pela ajuda de vocês e bora pro vídeo. Em As Fitas de Poughkeepsie, a trama vai se desenrolando como se fosse um documentário mesmo, com policiais e especialista dando seus depoimentos sobre um caso envolvendo um serial killer. Acontece que pela avaliação dos envolvidos no caso, esse assassino não é um cara comum. Ele supostamente possui um QI muito acima da média da de qualquer outro serial killer já documentado, o que torna ainda mais difícil entender o que motiva o comportamento dele. A narrativa vai se desenrolando mostrando cenas que misturam as entrevistas com as imagens das fitas VHS encontradas na suposta casa do sujeito. E na grande maioria das cenas, é o próprio assassino que está filmando seus momentos de insanidade, quando ele cruelmente brinca com as vítimas e faz com que elas se desesperem antes de finalmente serem mortas. Uma coisa que é importante deixar bem claro, é que as atuações desse filme são muito boas, o que é meio raro em found footage. E quando eu digo que são boas, é porque parece que eles não são atores, o que é perfeito para um filme que se propõe a parecer um documentário. Tudo isso acaba dando muita credibilidade à proposta de chocar e de impactar os espectadores. Inclusive eu já falei desse filme em outro vídeo aqui do canal, que é a lista de filmes traumatizantes, vou deixar um card aqui em cima para você conferir depois. Outra coisa bem curiosa, é que eu li num site por aí que esse filme é inspirado por um fato verídico. Quando eu vi esse filme a primeira vez, eu fui atrás para pesquisar e comprovar se era inspirado em uma história real, só que eu não achei nada contundente que comprovasse isso. Porém, agora recentemente que eu vim fazer este vídeo aqui para vocês, eu pesquisei de novo, e encontrei um caso de um serial killer chamado Kendall François, que teria matado 8 pessoas ao longo dos anos 90. E onde é que ele fez isso? Exatamente, na cidade de Poughkeepsie, que fica localizada no estado de Nova York. E ele foi condenado a passar a vida toda atrás das grades. Só que ele acabou morrendo em 2014 dentro da prisão. Então assim, talvez essa história de Kendall seja a influência do roteirista do filme, ou pelo menos uma das influências, muito embora os casos do filme sejam bem diferentes dos casos do Kendall na vida real. Isso sem contar que as aparências dos dois em relação a aporte físico e tudo mais também eram bem diferentes. E só é sempre bom deixar bem claro aqui que as imagens das fitas no filme não são reais, beleza? Mas vá por mim, se você acreditou que poderiam ser reais, ou se em algum momento você se questionou se aquilo era real ou não, é porque o filme é de fato bem feito, dentro da sua proposta é claro. Mas aqui vale a ressalva galera, para um filme found footage de terror com orçamento baixo, esse filme é excelente, beleza? Só que claro, não vai achando que você tá prestes a assistir o melhor filme de terror já feito, porque também não é bem assim. O filme tem ali os seus vacilos, umas quebras de ritmo que atrapalham um pouco, mas vai por mim, se você curte filme de terror, principalmente nessa pegada de fake documentário, vale muito a pena você assistir. Infelizmente eu não encontrei esse filme em nenhum dos streamings brasileiros, então se você quiser assistir, vai ter que seguir as dicas que o editor tá colocando aqui na tela. Agora eu vou deixar algumas sugestões de vídeos do canal aqui na tela para você conferir. Não se esquece do like e da inscrição para ajudar a gente. Eu sou o Felipe, e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!